O Senhor sabe o que está fazendo, Ele sabe como trabalhar e Ele não perdeu o controle da situação, Ele não perdeu o controle da tua vida, o vaso quebrou na mão do oleiro e o oleiro simplesmente na maior tranquilidade, Ele trabalhava o vaso, porque Ele sabia o que estava fazendo, Ele sabia perfeitamente, Ele sabia que aquele estado não era nada diante do que Ele ia fazer, entenda isso, gratidão Roberto, entenda isso, o teu estado que você chegou aqui, não é nada diante daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida, a forma que você chegou aqui, talvez ferido, ferida pela situação, pelo momento que você está passando, não é nada diante daquilo que Deus vai fazer sobre a tua história, não precisa se preocupar, não precisa desesperar, você não foi esquecido, você não foi esquecida, Ele sabe o que fazer, Ele sabe por fim, nesta situação que você está passando, Ele sabe muito bem como mudar, Ele sabe muito bem como concluir, aquilo que Ele já começou, aquilo que Ele já deu início, entenda isso, você não será rejeitado porque você se quebrou, você não será rejeitado pela situação que você se encontra, há um versículo na Bíblia que diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora, não importa a forma que você está, não importa o quanto você está quebrado pela situação, não importa o quanto a religiosidade te quebrou, não importa o quanto os religiosos te quebraram, não importa o quanto você chegou aqui ferido, o Senhor sabe como terminar a obra que Ele começou na tua vida, te prepare para aquilo que o Senhor vai fazer, te prepare porque você não foi esquecida, você não foi esquecido, nem tampouco fosse abandonado diante dos olhos do Senhor, talvez muito está olhando para você e está vendo você, totalmente destruída, pelo teu estado, pela tua situação, talvez as pessoas olhem para você e falam, acabou, nunca mais ela vai conseguir levantar, nunca mais ele vai conseguir levantar, já era para ele, a situação que ele está vivendo, a situação que ele está vivendo, não tem mais jeito, é o fim, mas o Senhor está dizendo nesta tarde, não é o fim não, se quebrou, se quebrou, mas se quebrou nas minhas mãos, se feriu, mas se feriu nas minhas mãos, e se está nas minhas mãos, eu não vou abandonar, eu não vou desamparar, eu não vou lançar fora, agora, eu vou completar a boa e perfeita obra, que eu comecei a fazer sobre a tua vida, e tu vai passar, e tu vai passar desta situação de cabeça erguida, você vai passar por este momento difícil de cabeça erguida, quem pensou,